Bom dia galera, é eu de novo, Robson Craor, vou gravar mais um vídeo para vocês aí, espero que você goste do meu vídeo e curte, beleza? É isso aí, tamo junto aí Eu tô dançando sim, tô revolando sim Faz um vídeo e tira fotos pra me encontre em mim Eu tô dançando sim, tô revolando sim Tchau, tchau. Tchau, tchau.